Subi, ladeira, nas carreiras Te amei, desfiladeiro abaixo Em calacrime, no lodo, na lama Na areia, móvel, desataca, arísse, amana O chão brilhava, caça, ria Clareava o diário nos teus braços E viajei, fui bater na Espanha Com o cheiro que você tem No embriaguei, destruí casa blanca E me respondi contra a Nicarágua Rapaz, minha tola lá no Ida Teu beijo é Nova Iorque O que quer dizer, massa? Como eu vou te querer Acontei, tava frio Dei a volta e voltei pro rio Dei a volta e voltei pro rio Dei a volta e voltei pro rio Dei a volta e voltei Vem, vc, 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 vc. vc, 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 vc. vc, 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 vc. vc, vc, vc. vc, 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 vc vc, Tchau, tchau. Tchau, tchau.